E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui você vai ver como que se sai a placa de vídeo 1060 de 5GB com o processador Xeon 2640 V3. Lembrando que esse processador ele foi feito um lock tubo bushing, então ele tá com um desempenho a mais aí. Eu recomendo vocês fazerem também caso vocês tenham um Xeon, porque na frequência padrão dele é meia murcha. Esse kit a gente comprou no AliExpress, tanto o processador, a placa de vídeo e as memórias, foi exatamente tudo do AliExpress. Se você quiser ver esse mesmo teste com a Steel Legend e com o Ryzen 5 3600, tem vídeo aqui no canal testando essa placa. Acompanha aí, se liga aí no vídeo de teste, lembrando que a gente usou uma placa de captura pra fazer os testes aqui, então o desempenho que você vai ver é o desempenho do jogo. Não usamos o computador pra gravar, então se você montar um PC com essa mesma configuração, esse vai ser o resultado que você vai ter. Como eu disse, a gente usou uma placa de captura, a placa ela não tem uma qualidade muito boa, então pode ser que a qualidade da imagem fica ruim, mas a imagem do jogo estava excelente. em todos os jogos que a gente testou com essa placa, mas infelizmente ela não consegue gravar nessa qualidade. E o jogo também, em alguns momentos na gameplay, parece que está travando, mas não está, é a questão da placa de captura. Se você tiver com dúvida, está travando ou não está, é só vocês olharem o Flaming Time que você vai ver que o Flaming Time está lisinho. Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.